Agora, tô com ele do Palmeira pro Veloso. O Jô. Palmancha Verde. Finalmente, Cascão. Palmancha Verde lá da poste. Pro... Pro... Não. Pro presidente da mancha que eu fui, ele me tratou... Paulo Cerdã. Sempre me tratou super bem. Super educado. Sempre foi legal comigo. Lá na Zé Paulino. Paulo Cerdã. Eu gosto dele pra caramba. Cerdã é um dos fundadores, né? Pô, eu gosto do Paulo Cerdã. Ele é palmeirense, irmão. Ele é Moacir. Ele é Moacir, que infelizmente veio a falecer. Eu conheci Moacir, meu irmão. Moacir é meu parceiro. Paulo Cerdã, quando eu cheguei aí no Palmeiras. Toco o hino pro Paulo Cerdã. Vocês que acham que aí, ó. Aí, palmeirense. Aí, vocês aí que falam. Ah, o Neto. Ah, o Neto. Ah, o Neto. É contra o Palmeiras. E eu sou contra o Palmeiras? Meu irmão. Nós só falamos desse time desgranhado. Tem que ganhar tudo, Veloso. Tem que falar. Não tem como. Ganhou de novo. Eu só torço contra. Eu só torço contra. Eu não posso fazer mais nada. Toca o hino dele. Vai, canta o hino, Velho. Ostentando a sua fibra. Jovem e simponente. Taca todo dia. Taca em todo lugar. O pior é que tá tocando tudo da hora. Tocou o Cascão. Pulitis Costa. O gol que o povo gosta. Vamos lá. Tá aqui. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Camisa do Guarani, que vai ter o quarto encontro do Guarani, meia-meia. Parabéns ao Carlos, ao Beninho, ao Beto, a todos eles, ao Júlio Suman. Um beijo no coração de vocês. O quarto encontro de pessoas que eu não vejo há 40 anos. Você já fez algum encontro desse com o Palmeiras, o pessoal que jogava com você? Não, o pessoal faz o meia-oito, meia-sete. O Guarani faz o Carlos, de São Carlos, que foi o centroavante em Cristo. Marcinho, Talaço, né? Todo mundo aí, americana, vamos arrebentar a boca do balão. É o seguinte, não tem como falar que não foi falta pro Tom Besse o gol irregular do Menino. Não quero nem falar disso. Não quero. Eu só vou falar do Palmeiras. Não quero colocar isso aí agora, não. Quero que ilustra com os gols. Alguém vai ganhar desse time, Veloso? É, tá difícil, né? Palmeiras com o Abel. E olha que ontem tinha várias modificações em função de necessidade, né? Nada que o Abel... Ninguém foi poupado. É, ninguém foi poupado. O Veiga tá machucado. Ah, eles ganharam o quê? O Pône tá machucado. Eles ganharam o Super... Não, não. Paulista, Supercopa. Ah, eles só ganharam isso. Não poupou ninguém? Não, não. Nossa! E o Fernando Lázaro? Ah, não. Acho que o Murilo foi poupado. Mas um jogador, pô. O Murilo poupado. O restante tava lá. Então, o Abel, mais uma vez, faz o time reagir. Começou atrás. O Palmeiras encontrou força, né? Ele vem recuperando também o Flaco Lopes, que é um jogador que vem fazendo gols. E ele tem falado muito do Navarro também. Diz que o Navarro tem treinado muito bem. A gente não vê, né? Ah, mas treinador não fala que jogador não treina mal. Não, mas é difícil ele citar um cara, né? Mas o Navarro é mais ou menos, né, Veloso? Não. Assim, o Flaco Lopes, pra nós, não tava bem, mas ganhou corpo. Nos jogos, eu concordo com você. Ele não tem jogado bem. Três jogos, três gols. O Abel citou que ele vem treinando muito bem. Aí, o que que é isso? O treinador faz o Navarro, vira nota 7 e 8. O Flaco Lopes, três jogos, três gols. Até antes, não tava jogando nada. Nada. Dez bilhões de dólares. E aí, Souza? Alguém vai ganhar desse time? O seu São Paulo vai ganhar dele? Não. A sorte do São Paulo é que existe o Corinthians. Não adianta rir, maravilha. A sorte do São Paulino hoje é o corintiano, entendeu? Que tem o Corinthians no dia seguinte, pra gente poder se abraçar. E o Ronaldo? Você fala isso? O Ronaldo gosta. O Ronaldo desmarou eleito. Tomou dor e remada no pé da orelha. Tomou remada? Tomou dor e remada. Então, Palmeiras já virou rotina. Palmeiras já virou rotina falar sobre o Palmeiras. Tá chato falando do Palmeiras. Ô, Tatola, desgranhento. Ô, Kim, o seu Palmeiras não perde pra ninguém. Alguém tem chance de ganhar da Libertadores, do Brasileiro e principalmente do Palmeiras aí na Copa do Brasil, maravilha. Olha, desde que o Flamengo arrume um treinador, porque parece que só existe Jorge Jesus... Mas vazou um áudio aí, né? É, o Seneto, mas olha, uma coisa tem que ser dito o seguinte, se o Jorge Jesus tanto ama o Flamengo, se ele tem esse amor... Por que que foi pro Benfica, né? Não, mas não é só isso. Desculpa. O cara chega lá e fala, Jorge Jesus, nós queremos você de volta. Olha, eu te amo, então eu já volto hoje. Não, tem multa, Maravilha. Mas peraí, então ele fica fazendo... Não, mas não é isso. Ele fica fazendo a torcida... Não é sim, Maravilha. Ele fica fazendo a torcida do Flamengo de trouxa. Impressionado. Não tem certeza do que você tá falando. Porque ele... Contrato, Maravilha. Não, mas se tem contrato, o cara fala, não quero ficar mais aqui. Eu não vou. Eu vou dar multa pro Flamengo. Tá bom, não multa. Tá bom. Não vota nada. Tá bom. Qualquer coisa, a gente não mora nada. Você tem certeza do que você tá falando? Tá bom, fica aqui, eu sei o Thiago. É o seguinte.